O Brasil está entre os países que mais consomem remédios no mundo, segundo o Conselho Federal de Farmácia. Além da automedicação, que de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, em parceria com o Datafolha, é praticada por 89% dos brasileiros. Outro grande problema é o descarte inadequado de medicamentos, como explica a Vanessa Santos Ruiz, farmacêutica da Seguros Unimed. Esses medicamentos são compostos químicos, que quando eles são jogados no ambiente, eles podem soltar substâncias tóxicas, quando em contato com a água ou com o solo, por exemplo, causando a contaminação de animais ou até de pessoas que acabam manuseando o lixo, ou até o surgimento de novos micro-organismos da água e do próprio ser humano que vai consumir. Além disso, é possível gerar resistência a antibióticos. Outra questão importante é sempre pensar nas pessoas que trabalham na coleta seletiva, na limpeza urbana. Elas acabam correndo o risco de serem infectadas. Vanessa destaca o que deve ser feito com esses medicamentos. Deve-se procurar pontos de descarte, que costumam ser encontrados em farmácias de bairros ou grandes redes. Essas primeiras têm uma menor capacidade de armazenamento desses resíduos. Por isso, nas cidades que são menores, ou mesmo em bairros mais afastados dos grandes centros urbanos, uma dica é procurar os postos de saúde, onde os farmacêuticos podem avaliar o melhor destino para o remédio inutilizado. Segundo a farmacêutica, jamais se deve doar sobras de remédios para conhecidos. Existem várias doenças com sintomas parecidos e, por isso, a consulta médica é imprescindível. Além disso, o paciente deve checar sempre a data de validade, para não consumir um produto vencido. Em todos esses quesitos, as operadoras de saúde também podem orientar os segurados. Muitos convênios médicos têm campanhas sobre o uso e o descarte consciente de medicamentos. Aqui na Seguros Unimed, eu faço parte de um departamento dedicado a gerenciar esses pacientes que recebem os medicamentos da operadora. Nós orientamos eles sobre o uso adequado, orientamos também sobre o armazenamento, sobre o descarte, sobre os efeitos colaterais e interações que esse medicamento pode provocar. Com o descarte correto, seringas e lâminas passam por um processo de desinfecção em usinas especializadas antes de serem descartadas em anterros sanitários, enquanto comprimidos, xaropes e outros líquidos são incinerados também nesses centros. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Leno Falck.